Uma grande transformação está ocorrendo nas terras africanas. Aqui, antes era uma terra habitada apenas por espécies selvagens. Mas isso mudou. Agora essas paisagens estão sofrendo grandes mudanças. Um novo animal chegou a essas terras e seus donos transformaram o local para adequá-los. Onde antes pastavam várias espécies selvagens como guinus, zebras e búfalos, agora só uma espécie tem esse direito. O gado doméstico. Os criadores africanos transformaram essas áreas em pastagens para o gado. Colocaram cerca e muitas espécies precisaram migrar. Com diversas áreas sendo transformadas em fazendas e, consequentemente, com a diminuição das presas naturais dos predadores, o gado vira o alvo. E é por isso que os fazendeiros africanos perdem as suas vacas. Elas são atacadas por leões e hienas, crocodilos e até mesmo leopardos. Quando esses predadores estão famintos, eles vão atrás de comida. As vacas serão um alvo natural para esses predadores. Mas isso acaba despertando a ira dos criadores de gado, que acabam tomando atitudes drásticas, como atirar nos animais ou, pior, envenenar as carcaças. Isso, infelizmente, acaba matando muitas espécies que se alimentam dos animais envenenados e também acabam morrendo. Conflitos entre fazendeiros e animais selvagens estão aumentando em vários países africanos. E, infelizmente, as populações de animais selvagens têm diminuído drasticamente nos últimos anos.